Agora imagens exclusivas de uma rebelião na cadeia de Faxinal, a 100 quilômetros de Londrina. Você vê o pessoal do SOI, que foi chamado para entrar. Lá dentro, presos que estavam quebrando celas. 140 presos, numa cadeia que tem capacidade para 38. Lamartine Cortes, os detalhes dessa rebelião. A gente já tem reportagem completa desse assunto, Lamartine. Reportagem completa detalhando a destruição na cadeia lá da cidade, Juliano. Uma rebelião que começou por volta das 10 horas da manhã. Eles chegaram a pegar um agente carcerário ali de refém. Felizmente ele foi liberado depois sem ferimentos. Mas o fato é que deixaram a cadeia inteira quebrada. Aproximadamente 10 celas arrebentadas nesta rebelião, Juliano. Reportagem completa a partir de agora. Você ligado em tudo o que acontece aqui no Cidade. Nas imagens gravadas dentro da cadeia, o caos por todos os lados. Várias celas foram quebradas. Nos corredores, entulhos espalhados. Um agente penitenciário chegou a ser feito refém, mas foi liberado no meio da tarde. Ele não sofreu nenhuma agressão. Os detentos permaneceram amotinados por aproximadamente 3 horas. Na rebelião, os presos pediam a transferência de condenados para penitenciárias. Atualmente, a cadeia de faxinal tem 140 detentos, num espaço para 38. De acordo com o delegado da cidade, a rebelião começou às 10 da manhã. Os presos cerraram as celas. Nesse momento inicial, como estávamos só eu e o escrivão Evandro, nós optamos em que pese nós entramos no interior da carceragem para tentar iniciar a negociação em relação ao detento. Nós nos afastamos e começamos a fazer uma contenção da carceragem, da delegacia. Acionamos a polícia militar, acionamos o pessoal do departamento penitenciário para nos auxiliar na gestão dessa crise. Fizemos aí a contenção inicial, o isolamento da situação de crise. Contudo, os presos começaram uns a libertar outros e começou o quebra-quebra. Eles quebraram aí praticamente todas as portas das oito celas que nós temos ali na ala principal. Quebraram todas as celas, começaram a tentar fazer buraco nas paredes com o intuito de fugir. Tentaram cortar a estrutura de proteção do solar também para fugir. Agentes do SOE e o Serviço de Operações Especiais foram até a cadeia. A polícia militar também cercou a área. Apesar de todo o estrago e do tumulto, o delegado diz que nenhum preso conseguiu fugir. Nós já vimos aí, com o apoio das outras forças de segurança, feito o isolamento do local, de modo a evitar fugas aqui da carceragem. O trabalho conjunto aí de todas as forças de segurança acabou resultando aí no desfecho, digamos assim, feliz. Porque o agente penitenciário, o Claudenir, restou aí sem nenhum ferimento. É que pese aí todo ter ficado ali por várias horas sob o jugo de um canivete no pescoço. É uma situação muito difícil, mas contudo aí não restou nenhuma lesão corporal a ele. Em relação aos detentos, nós estamos fazendo aí a contenção para fazer a devida contagem e a avaliação dos danos. Mas, fazendo uma análise preliminar, a gente verifica aí que a ala principal da carceragem, onde tinha 72 presos, foi praticamente toda destruída. Ela praticamente, nenhum X foi preservado. E agora, nesse momento, eu estou com toda a minha equipe aqui e a gente está fazendo aí uma avaliação dos danos para tomar as providências aí e evitar com que haja fuga e que restabeleça aí a normalidade aqui na nossa carceragem. Bom, como o Lamartine colocou, essa rebelião começou no finalzinho da manhã e até agora há pouco o pessoal do S.O.I. lá dentro e a situação seguia complicada. Lamartine, a gente teve alguma posição do DPEM, do Departamento Penitenciário aqui do nosso Paraná? Situação ainda em andamento, Juliano. Claro que o S.O.I. está dentro da cadeia, fazendo ali a vistoria, olhando tudo o que aconteceu, os estragos, né? Porque como é que vai ser reutilizada uma cadeia que foi inteira arrebentada, aproximadamente 10 celas. O fato, como a gente viu aí na reportagem, é que nenhum detento conseguiu fugir. Mas o problema é aquele que a gente já vem tratando aqui no Cidade Alerta e também no Balanço Geral há muitos meses, né, Juliano? Um espaço para 38, tinha 140 presos. Portanto, uma bomba relógio que iria explodir a qualquer momento, é o que aconteceu. Soma-se a isso a situação da pandemia, que obviamente causa mais transtornos e mais preocupação, mais agito entre os presos. E aí, num espaço praticamente apertadíssimo ali, como o sardinho, como diz o ditado popular, né, Juliano? Uma rebelião que começou às 10 da manhã e ainda teve andamento durante toda esta tarde. Felizmente, nenhum preso conseguindo fugir, mas com a cadeia, no resultado disso, com a cadeia inteira quebrada, Juliano. E pelas imagens que a gente tem de lá, a gente percebe a mesma realidade das cidades aqui pertinho de Londrina, né? A cadeia fica no meio da área urbana, com casa dos lados, com estabelecimentos comerciais ao lado e aí ninguém tem sossego. Qualquer novidade, lá direto de Faxinal, eu trago para você em primeira mão no nosso Cidade Alerta. Seis e onze.